E aí meu bom joão boa sua todos famílias amém mais uma informação judei a não vai me montou como a monta para forneir ok ou vai para como a monta para forneir outro é isso que nós temos mais uma informação nós os veremos já estamos capaz de aprender com nós toda sua vida para fazer isso para ver as vídeos não é possível para ver todas as vídeos de forma que nós estamos capaz de aprender com nós porque nós mesmo que nós temos serviço para bem a me dizer é a a monta e lá menina lá sas e bonnet a seconda ouê na pesquisa sas e não faz faz lá. Essa é a gente faz lá. Ok? La, não vou a não ter. Ok. lá pra falar de namorado ou é só de toda a sessão da fone amante bem bem gostoso. Vamos lá para fazer. Isso é muito fácil. Nomem mais esta reformação, cê baumetia, metia eletricia, saboura, ok? E se a que a gente está capaz de guardar a vídeo, essa é uma letra da metia lá, ok? E aí, até mesmo lá, já, essa é a letra da metia. A ver, eu vou fazer uma letra, eu vou fazer uma letra, ok? Um pouco. Então vamos fazer a língua. Aqui vamos fazer a língua de língua. Vamos fazer a língua de língua de língua. Vamos fazer isso para fazer língua de língua. mas, ao menos a moto sempre é a utilidade, eu sou capaz, agora eu vou montar a utilidade, ok? lá, lá eu vou colocar essa, ok? porque o mesmo é em 12, é o mesmo que faz, ok? o mesmo é o mesmo que faz, é o mesmo que faz, é o mesmo que faz a limer, a limer, ok? ataca e vou colocar, entendeu? Abonete! Abonne-se com o canal, porque é essa maneira, é essa maneira que você pode nos ajudar a A grande chanel é abonné e compartilhado De uma forma que chanel seja capaz de se manter E aí, interrumpir a fazer a montagem Sim, eu disse nós mesmo É assim que nós vamos fazer a montagem Para poder fazer a montagem Para poder fazer a montagem Ok? Vamos lá, vamos lá Para fazer a montagem Porque nós temos essa informação É bem que a gente vai fazer a montagem A gente vai montagem Para poder fazer a montagem Para poder fazer a montagem Para poder fazer a montagem Mas não é só para poder fazer a montagem Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Ok. Toda a baga é ok. Toda a baga é ok. O caba é ok. Ata a plafona é a bia. Pra gente já monta. Pra gente já cita. Ok? Toda a baga é sensível. Normal. Ok? O drop silencio é o mesmo, em inglês é o mesmo que... Nós temos o drop silencio em inglês, mas não podemos dizer pra frente, ok? Ok, isso são pra frente, ok? Vamos botar, isso é o drop silencio. Aqui não há nenhum tubo, não há nenhum tubo, não há nenhum tubo. Ok? Agora nós vamos mostrar como nós vamos mostrar o plafoniano do drop silencio. Já. Tudo bom, isso é retou-faz. Isso é faz. Isso é bem. Ok? Vamos colocar o fio. 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 Vamos colocar no fio. Ok? Vamos colocar o fio. para que você possa ser capaz de arrumar. Aqui vamos fazer uma palestra. É isso aí que vamos fazer uma palestra de uma palestra de uma palestra. De uma forma que você possa ser capaz de fazer isso. Isso é isso, então vamos falar sobre o drop cilindro. E é isso aí que é o drop cilindro. mas não é vô, vô e koma e prafônia chita bem lá dan a dizer, tudo bem, tudo doux so que na primeira, vê na 3ª, se drop-selel vê na 4ª e pê e baga drop-selel, parce que e baga tio koufri ok, se consta tudo baga ok e sou e mabapma denou akon toujou supporte chanel la abonne e pê abonne e pê patajil, baga lot zami fami, yon fason pou yon kapab abonne e pê, pou yon mêm do kapab patajil, e pê yon fason pou gavay la kapab nivê jwenn tout moun parce que nou mêm, ma resto informasyon nou mêm, nou choazi kre chanel la nan objektif pou nou kapab bay tout jenyo e metier sou chanel la, yon sel fason ou ka apwane sou chanel la se abonne epi aktive ti yon fason pou travay la kapab arrive jwenn tout moun ok mwen di nou mersi yonko e mswete nou pase yon bon jouni ou bien pase yon bon nuit sa pral deban nan lè nou pral lage videyo ok bye bye pase yon bon nuit nan akotre yon kon nan lòde videyo dako dako Obrigado.